Tá, gatão, vamo lá! Pera, a gente tá no mundo dos amarelinhos de novo, gatão! Já não tava no Murder Mystery há dois segundos atrás? Tava, mas eu comi muito alho, agora sou um vampiro. Ai, 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 ai! Não, mas não é ao contrário? Tá, gatão, já que a gente tá aqui no mundo W Life, a gente tem que encontrar nossos amiguinhos. Mas, peraí, o que é aquilo voando ali no céu? Jesus, é um foguetinho voador. Tá, vamo lá, eu comprei o gatão, vamo buscar ele! Vai, vai, vamos pegar ele no ar. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Você vai ganhar um novo corte de cabelo nesse jeito, gatão. Eu já estou com o corte de cabelo novo. Meu Deus do céu, olha ele. Ai, Popão. Calma, Popão. Vai, atropela ele. Ele atropela ele. Oi, Dudu. Você está bom? Entra aí, não dá sempre cacera, Popão. Vamos deixar. Pera aí, gente. Como assim? Eu ouvi a voz da Remini. Eu acho que sim. Eu estou aqui embaixo. Entra logo, Popão. Vai, estou escondendo, vai. Pronto. Gente, me leva. Gente, quem é essa amarelinha gritando aqui embaixo? Eu estou indo aí te pegar. Eu estou. Vem cá, amarelinha. Vamos levar o... Ai. Amarelinha, eu tenho uma dica para você. Vem cá, amarelinha. Entra aqui dentro. A Remini chegou aqui no Loopy Life. Não, não, não. Vocês estavam lá no Murder, eu tive que seguir vocês, né? Oi. É melhor você não entrar dentro desse canhão, Remini. Bora, Remini, vamos explodir tudo dentro. Gente, não. Fogo. Como assim? Eu voei. Meu Deus do céu, gente. Eu pensei que o bebê veterano era difícil de cuidar. Agora eu vou ter que cuidar de vocês três. Leva a Remini. Vamos fazer um cortinho de cabelo para ela. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. Gente, peraí, vamos começar. Gente, meu Deus, só vai ter bagunça. Calma. Primeiramente, Remini, cadê a tua roupa? E cadê o teu cabelo? Vamos pôr ela no carrinho. Eu perdi no meio do caminho. Vamos pôr ela no carrinho, pôr ela no carrinho. Vamos, vem, vem, vem pra cá, Remini, vem pra cá. Vamos passear. Ai, 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 para de me puxar, Rubens. 3, 2, 1, fogo. Não, fogo. Ai, 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 minha cabeça. Ó, Remini, vem cá comigo. É o seguinte, você é nova aqui no mundo dos amarelinhos, não é mesmo? Claro, eu sou. Quanto de dinheiro você tem aqui? Eu. Eu tenho dinheiro aqui? Tá, vamos trabalhar. Ai, 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 não puxa pelo ar, não. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Tá, vamos lá. Vamos deixar a Emelie bonitinha, gente. O nosso primeiro objetivo hoje aqui vai ser conseguir dar um trato da Emelie, porque ela está completamente careca e sem roupa nenhuma. Então, vamos lá, Emelie. Entra aí, Emelie. Cadê o cachorro azul? Bora, cachorro azul. Bora. Meu Deus, gente. Oi, Dudu. Tá vendo eu pela janela? Mano, esse carro tá rápido, hein? Jesus, o cachorro caiu no caminho da mudança. O quê? Eu nem vi. Tá bem, Pompão. Ih, tá todo mundo caindo. Gente, não é melhor vocês entrarem no carro. São quatro espaços. Tá tudo bem, eu gosto de te tomar vento. Nossa, a pizzaria. Bom, vamos comer pizza. Eu adoro comer pizza. Meu Deus do céu, gente. A gente não tem dinheiro pra gastar, Emelie. Esqueceu. Eu sou rico, vou te dar todas as pizzas do mundo. Ah, muito obrigada, Pompão. De nada, mas eu sou o gatão. Não vou me dar pizza coisa nenhuma. Tchau. Desculpa. Desculpa, eu confundi. É porque você também é amareli igual Pompão. Gente, olha o que eu tô fazendo. Eu peguei o carro dele. Meu Deus do céu. O cachorro pegou o carro. Gente, vamos se sentar aqui e comer. Deixa o Dudu lá. Eu tô começando a ficar com saudades do bebê meteiro, gente. Galera, vem comer aqui. Já tem uma pizzazinha aqui. Caiu. Bate, bate, bate. Pizza. Você gostaria de uma refeiçãozinha? Cadê o cachorro? Mas eu soube que bom é isso. Não tem sorvete? Não é coisa nenhuma, não. Eu acabei de pegar, tá tudo bem. Ô, tio, isso aqui não é sobra não, né? Pera, já tava aqui? Uh, que doido. Gente, olha o que eu trouxe. Solvete. Não, não pega. Não, não é meu. É meu, 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 é meu. Ó, Emelie, ó, é o seguinte. Vamos deixar esses dois apobarados pra lá, beleza? Tá bom, tá bom, vamos pegar uma roupa, vai. Vem comigo, a gente precisa primeiramente trabalhar, Emelie. Trabalhar? É, você precisa de um dinheiro pra poder comprar roupa, senão como que a gente vai conseguir uma roupa? Eu tô segurando, eu tô segurando. Ai, o Pampão saiu voando. Eu tô segurando. Você tá atropelando, Pampão. Ah, vou expor de tudo. Eu tô indo, é... Uh, uh. Pera aí, pera aí, ó, gatão. Nossa, Dudu, você não sabe dirigir, não? Você tirou a carteira de habilitação? É óbvio que eu tirei, Emelie. Coisa nenhuma, você bateu em mim. Vou fazer mais fácil, então. Vamos pegar aquele helicóptero bem ali, Emelie. Ó, gatão, Pampão, vocês podem vir logo, por favor? Tá bom, tô indo. Ai, ai, caiu. Aí, cheguei. Entra aí, Emelie, entra aí, Pampão, entra aí, gatão. Tá bom, tô aqui. Entra aí. Tô segurando, vambora. Uh, uh. Ô, Dudu, por favor, não explode nós, tá bom? Eu gosto de explodir as coisas, mas não quero morrer hoje. Tá bom, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer isso. Tá bom. Ô, Dudu, tá meio frio aqui, né? Como assim? Eu tô segurando com uma mão só, ó, gente. Eu tô segurando com uma mão só. Dudu, tá muito frio. Como assim tá muito frio, ó, gente? Olha como eu seguro. A gente tá subindo as montanhas. Galera, eu tô achando que eu tô ficando muito instável. Como assim instável? Gente, eu tô segurando com uma mão só. Não, não, não. Olha como eu sou foda. Dudu, 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 Dudu. Galera, é uma coisa muito interessante. Socorro, eu vou ir lá pra longe. Meu Deus do céu. Eu vou te buscar, eu vou te buscar, tô indo. Quem que tá aqui comigo? Pula, pula. Eu sou sapinho gatão, eu sou sapinho gatão. É sapinho gatão? Ah, é, Amelie. Ó, chega aqui. Ó, meu Deus do céu, o que que é isso? Ai, minha cabeça. Ó, o seu primeiro trabalho é bem aqui A gente vai trabalhar em uma mina E é o seguinte, quem fazer mais dinheiro Vai ganhar mais dinheiro Eba! Aê, dinheiro! É o que eu vou ganhar, hein Bora, galera É pra minerar o quê? Pega essas picaretas Tenta conseguir o máximo de minério E trazer todos eles pra cá, beleza? Eu vou explodir tudo, Emily Não pega picareta coisa nenhuma Joga dinamite Vou pegar, vou pegar Ai, ai, ai Vamos fazer cabum, Emily Eu não consigo pegar Usa o mouse, segura e clica Ih, não peguei não Trabalhar, 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 trabalhar Ai! Aí os melhores que vocês pegarem Coloca nessa máquina aqui, beleza, gente? Vai, Emily, começa a trabalhar Calma, calma Cadê a picareta? Meu Deus, o primeiro dia da Emily parece não estar muito bom, sabe? Cadê a picareta? Consegui 10 reais Cabum, cabum, cabum Por que eu que consegui 10 reais? Ô, Pampão O quê? Me dá essa picareta aí pra mim, por favor Não, não sei Não sei onde tem picareta Sai daqui Ô, Pampão Vai lá, vai lá, trabalhar Ô, Pampão Vai trabalhar pra lá, meu A picareta, por favor Pega o minério Peraí que eu vou quebrar Daí você pega o minério Tá bom, Pau? Pega aí, pronto Eu consegui um ouro Já coloquei na máquina Obrigada E eu consegui um diamante Ok Eu consegui 25 diamantes Bora, galera Todo mundo continuando no trabalho A gente tem que conseguir muito dinheiro pra Emily poder Pera A gente tem que conseguir dinheiro pra Emily comprar roupa Claro Porque vocês são muito gentis comigo Ué, a gente tá treinando pra vida Isso aí Olha o tamanho do meu minério Nossa, eu quero muito saber quanto que você vai render Com licença, com licença Pois é Me deixa passar Com licença, meu mano Eu quero passar Me deixa, mano Eu tô explodindo tudo Seu cocô Me deixa passar, véi É tão legal explodir as coisas Olha, eu achei diamante De graça Não, não, sai É sério Não pega É muito legal É meu Não pega Olha, dinheiro Epa Essa área de mineração é minha Eu achei dinheiro E tá Galera, achei dinheiro Para me dar esse ano do meu diamante Gente, não podem parar de brigar e trabalhar mais, por favor Vem aqui, dinheiro Ó, gente, alguém me ajuda Eu tô perdido aqui na caverna Só vai seguir nas setas, gente Tá muita bagunça Seta? Eu não tô vendo nenhuma seta, Dudu Por isso que eu era maluco O que aconteceu? Eu consegui diamante, Dudu Gente, ele é maluco, gente Não acredito Sai daqui, velho Eu acabei de abrir isso aqui, mano Sai Eu acho que eu não tô no lugar certo Enquanto isso aí, ele tá se perdendo Eu tô num labirinto? Vocês me trouxeram para as backrooms É culpa do pompom Ele que começou Oi, gatão Oi, cadê? Meu menino Como é que eu volto lá pra... Não, não, não Como é que eu subo lá pra... Sai, sai Vem, 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 vem Salta eu Acabantei, acabantei Corre, corre, menino Corre, menino Corre, acelera Vai, menino Eu não consigo passar com o diamante Travante que eu vou, gatão Corre, segura a W Vamos, gente Mais um de dinheiro Tá segurando Meu Deus, a gente achou uma tumba perdida E o menino, gatão O pompom não vai te seguir em conta Ai, ai, ai Conseguimos dinheirinho Vamos lá, galera Meu dinheirinho Agora sim A gente terminou o nosso trabalho E conseguimos mais de 200 reais Não, pompom, calma É dinheiro pra Emily comprar Ai, ai, ai Solta aí Solta esse dinheiro, meu Sai, cima de mim Pompom, para com isso, cachorro azul Ô, gatão Você também Me dá o dinheiro Eu tô tentando pôr o dinheiro ali Gente, espera Solta, solta o dinheiro Pronto Me dá o dinheiro Pompom, para o pompom Põe aqui no carrinho aqui, Emily Aqui, ó Eu tô lá fora, ô Pera aí Aê, agora sim Agora vamos pilotar esse carro aí Deixa eu ficar aqui pra garantir o dinheiro Gente, não deixa o pompom pilotar, gente Eu tô pilotando Segura, gente Eu vou garantir que o dinheiro não vai ficar pra fora Vai, vambora Beleza, galera Agora vamos lá Pompom, leva a gente pro banco mais próximo E vai devagar Ai, ai, ai Olha só um pouco, pompom O que que é que é o negócio brilhante ali? Faz o seguinte, pompom Vamos se dividir Dá pra ele me entregar esse dinheiro lá naquele caixa Enquanto isso, eu e o gatão vamos explorar algumas coisas, beleza? Ah, eu tenho que levar a Emily Eu não quero levar ela Ah, eu vou ficar com esse cachorro fedido Bora, bora, bora Vamos lá Para, eu não quero passear com você Mano, o que que tem isso aqui? Vamos lá Vamos lá, entregar o dinheiro Tchau Nossa, o que bom É uma cabana mágica O quê? Como assim, gatão? Pra onde vai sair do pompom? Mano, tem um senhorzinho aqui Ele é barbadinho Tem um chapéu de mago E parece um mago Como assim? Ô, pompom A gente já chegou? Ô, gatão A gente não chegou ainda Ele vende alguns itens muito legais O quê? Ele vende livro de feitiço E até uma poção azul Catão, testa isso daqui pra ver o que acontece Calma, acho que eu tô errando o caminho Lá vai, hein Ai, pompom Tinha que estar comendo muito donuts, né? Dudu O que que tá acontecendo com os nossos braços? A gente já tá com o braço gigante Mano, o que que é isso, Dudu? Olha pros meus braços Eles estão grandes mesmo Mano, isso é muito estranho Calma, eu tenho muito que testar O que essas outras poções fazem Pompom, a gente tá perdido Não tá, não Não, eu sei muito bem Vamos lá, vamos lá, Dudu Agora você sabe, né? Você é um cachorro Fica perto, hein, Dudu Fica perto, hein Tá Ixi, foi Dudu, eu tô me sentindo estranho Eu também tô me sentindo Meus braços voltaram ao normal Hã? Dudu, você peidou? Que nojo Você tá peidando Que nojo Você tá peidando Ah, que nojo Meu Deus, eu não gostei nada dessa poção A gente já chegou? Tá bom Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Leva lá o dinheiro Deixa eu guardar Nossa, Dudu, que nojo Pega o dinheiro e leva lá Dudu O que que essa poção faz? Eu não sei Você quer que eu estouro ela ou você estoura? Você estoura, vai logo Tá bom, lá vai Um, dois e... Eu errei, peraí Um, dois e... Mano, a gente tá super cabeçudo Vai lá, vai lá Leva lá Põe lá o dinheiro Ai, calma aí Calma aí que tá pesado esse dinheiro Põe lá, vai lá Pode levar todo o dinheiro Agora eu tenho 47 É tudo seu Pode levar lá Uh, muito obrigada Aqui, desce aqui o dinheiro Ai, 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 ai Desce aqui o dinheiro Eu sou um monstro cabeçoso Eu sou um chefe Vamos assustar eles com isso Vamos, vamos, vamos E os braçom? Põe os braçom também Não dá É só um feitiço por cada vez, eu acho Mas calma Aqui tem algumas coisas que a gente ainda tem que testar Tipo esse livro aqui O que que a gente vai fazer com ele? Boa pergunta, hein Pra que que ele... Ah, eu tô adquirindo conhecimento Dudu, Dudu Por que que tá chovendo banana? Meu Deus Quanto... Aham A gente conseguiu muito dinheiro, hein, Popô É, eu vou te levar pra ganhar mais dinheiro ainda Enquanto eles olham lá o negócio Ah, muito obrigada Vem aqui, vem aqui, ó Foi tudo? Ah, beleza Foi tudo, né? É só falar com essa menina aqui agora Ah, não, errei, errei Não é aqui não Vamos lá Ah, Popão Errei, eu não sei o que que eu tô fazendo Calma Pode ficar tranquila que que é Eu sou profissional nessas coisas Profissional? Você acha mesmo que o cachorro pensa? O que? Paca isso Ó, calma É só vir aqui, ó Nesse caminho aqui Que tá tudo sob controle Mano, esse livro de feitiços é muito engraçado Ei, eu também quero fazer uns negócios Peraí O que que isso aqui faz? Ele solta um monte de banana Não, não, não Eu sou mágico O meu livro O que você fez? Eu sou um super mago gatão Eu tô controlando tudo Dudu, você tá tudo bem aí, Dudu? O que aconteceu? Dudu Ixi, gente, eu acho que o Dudu fez tomar banho O que que é isso, Pampão? É só não bater nas coisas, viu? Você tá batendo em tudo Calma Pode ficar tranquila que eu tô levando a gente pra um lugar seguro Pampão, você tá subindo em cima da montanha Isso, baby, nice to be Vamos descer a montanha Pampão Eita, eu bati Vamos descer a montanha, calma O que que você tá fazendo? Tô descendo a montanha Eita Pampão, você claramente não sabe dirigir Lógico que eu sei dirigir, eu sou profissional nisso aqui O carro tá ficando todo amassado O que é amassado aqui? Calma Eu só não lembro onde que é É pra cá Ai, Pampão Então, Barinha, fica aqui Isso Eu sou muito mágico Oi, Dudu Dudu, você tá meio bondinho Por que que você me jogou pro Void junto com o meu livro? Dudu, testa isso aqui, você vai amar, Dudu Olha isso Calma, o que que isso faz? Isso aí é muito... O que é isso? Hasta la vista, baby É por aqui, por algum lugar, viu? Para de bater nas coisas, cachorro Não, a gente vai conseguir agora Ah, deixa eu pegar meu carro, calma Seu carro? É, eu tenho um carro, você sabia que eu tenho um carro? Deixa eu ver Eu consigo dirigir esse carro? Nossa, eu tô dirigindo É, vem aqui Sobe nisso aqui Nossa, pera aí Cadê você? Calma aí Vem aqui, mais uma... Meu Deus Emily Ih, caiu no riozinho Só cai o Pampão Ih, cai no rio, Emily Cai no rio que é melhor, viu? Até eu chegar até aí pra te pegar Melhor você cair no rio, não Mano, tem outra varinha Só que ela é de outra cor Igualzinha essa aí Vê o que ela faz Beleza, pode deixar, gatão Meu Deus do céu Tem muita magia aqui envolvida, gente Cara, isso é muito legal Demais Não, 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 não Ele tá caindo embaixo Tá, peguei O que você faz? Dudu, que loucura Pra que isso serve? Deixa eu ver Ué, tá com cara de gelo isso aí, hein? O que acontece se chega perto da água? Será que congela? Talvez você tem uma boa ideia Eu vou pular lá embaixo pra eu testar Vai lá, vai lá Descobre, Dudu Pronto, sobe aqui Segura aqui Pronto Segura aqui que agora a gente vai ir rápido Segura com as duas mãos, viu? Senão você vai acabar aí ficando pra trás Ah, tô segurando Calma que você segurou na minha roda Solta a minha roda Desculpa Tá louco, viu? Tá difícil Então eu só vou conseguir segurar com uma mão só Vamos Iupi Você dirige um pouquinho reto, né? É, agora a gente vai pegar o helicóptero Vamos Uh, helicóptero, helicóptero Eu tô caído Mano, não tá acontecendo nada, seu mentiroso Eu confiei em você Mas eu não sabia, era só um chute Olha, eu consigo escalar O que a sua varinha faz, então? Cara, a gente vai ter que descobrir Deve ser alguma coisa muito legal Deve, mas eu vou acabar tendo que comprar outra Não Helicóptero, vamos embora Ai, peraí, peraí, peraí Sobe Peraí Cadê você? Peraí É só pular, meu Vai, vamos lá Pronto, tô aqui Vamos Pra onde a gente tá indo? A gente tá indo lá no Dudu Moçar pra ele que eu consegui fazer uma tarefa Mas e minha roupa? Ah, é verdade Eu tinha que ir no shopping Nossa, esqueci Calma É que você tem que conseguir mais dinheiro Dudu, o que será que esses dois estão aprontando, hein? Eles estão demorando tanto, mano Eu também gostaria de saber Eu também gostaria de saber, né? Eu também gostaria de estar aqui já Ai, ai, ai Acho que só a galera que vai saber Galera, deixa o like lá Que o editor vai mandar vocês lá Pra ver o que eles estão fazendo, hein? Em 3, 2, 1 Deixa eu lembrar aqui Onde que consegue mais dinheiro? Eu não consigo comprar nada com esse dinheiro? 200 reais, gente? Vai conseguir comprar uma blusa, no máximo Ai, pompão Calma, tem que conseguir mais dinheiro Mas eu sei onde conseguir dinheiro Tem lugares aqui muito bons Tá bom Cadê? Aqui, pra cá Olha, balão Você já andou de balão, pompão? Já andei de balão, já Eu caí, quebrei tudo Nossa, foi uma beleza Vixe, sério? É, foi louco esse dia aí Por isso que você é meio louquinho? É, a cabeça bate tudo Nossa, fica difícil a situação Ah, entendi Ô, gatão Tem uma poção de arco-íris aqui Vamos testar ela Eu vou virar RG Meu Deus A gente tá colorido Meu Deus do céu O que é isso? Isso é muito legal Que da hora, mano O que mais que dá pra fazer? Calma Eu não lembro se eu comprei essa azul Essa azul, eu não sei Tá bom Meu Deus Ah, é no coração Calma E essa branca? Uma poção branca? Que louco Por que que ela não quebra? Toim, toim Nossa, Dudu Você é ruim quebrar as coisas, hein? Tá, lá vai, hein? Ia Ia O que aconteceu? Eu tô narigudo O que aconteceu com o teu nariz? Ele ficou narigudo também Eu não sei se ele era narigudo assim antes A gente já chegou? Não, a gente não chegou ainda Para de falar, meu Tá louco Ó, é aqui, ó Aqui? Aqui, ó Isso, calma Ah Calma, vai lá Entra dentro dessa lojinha aí Dessa azul ou da vermelha? Dessa aqui da frente, meu Ah, da vermelha Uh, olha a bola Entra dentro dessa lojinha Pode brincar aí, meu Tá bom Desculpa, desculpa Entra aqui, ó E fala com essa mulher aqui Ela é a Dona Dalva O nome dela Oi, Dona Dalva É porque ela é a Dalva A abraço de todo mundo Daí ela parou Daí ela é a Dona Dalva Que ela é a Dalva A abraço E essa azul clara Eu já comprei? Ah, eu tô levitando Dudu Eu tô aqui embaixo Gatão, que sal Ai Como que eu vou te salvar? Você me jogou do penhasco Seu peitorreiro E essa poça roxa O que que ela faz? Mano, eu tô gastando Tudo meu dinheiro pra isso Eu espero que valha a pena Vai valer, vai valer Gatão Eu tenho superpoder de velocidade Como assim, Dudu? Onde você tá? Eu tô muito rápido Nossa De onde você veio? Nossa Dudu, pera aí Deixa eu ver se é verdade Como assim me levava Uma viagem Suba no caminhão de jornal Atira nas caixas de correio Isso, vai lá Eu tenho que fazer o que? Atirar na caixa de correio Vai, atira, atira Ah, tá bom Como é que eu atiro? Ah, tô atirando Tô atirando Tira, tira Vai, vai, vai Tô atirando Você tá junto comigo? Eu tô com você Vai, vai, vai É, pera aí, pera aí Tô atirando Ó, acertei o Aqui, nesse lado aqui, ó Tá errado Que lado, que lado? Vai, tá bom Aqui, aqui, ó Aqui, aqui, ó Vai, vai Pra cá, pra lá, pra lá Agora Pera aí, eu tô perdida Calma aí, Poupon Ai, meu Deus do céu Mano, eu gostei muito dessa posição Ela é mais útil, com certeza Pena que dura portinho Ai, ai, calma aí Meu Deus do céu, você trabalha muito mal Vai Desculpa, acertei outra Outra É, tô melhorando, hein Isso, ali na frente, ali na frente Ah, aí Vai, quase do outro lado ali agora Aqui, aqui, aqui Aqui, boa Vai, vai, aqui na frente agora Aqui, acerta Vai, vai, vai Põe essa roxa E a gente já usou essa azul clara Quando é essa verde Tá bom, lá vai, hein Ui Eu tô me sentindo estranho Eu também tô me sentindo estranho Eu tô me sentindo mais brilhante Ah Meu Deus Eu vou muito alto A gente tem o poder de mega pulo Mano E se eu fizer um mega pulo com o pulo do sapo? Deixa eu ver Lá vai 3, 2, 1 e Ah Meu Deus Cara, isso é muito legal Aqui, aqui Lá no fundo, lá no fundo Ai, pera aí Foi Aí, foi, foi Agora aqui, aqui, aqui Aqui, na frente, aqui, na frente Vai, vai, vai Acertei Boa Tamo indo bem, hein Popo Tamo indo bem, tamo indo bem A gente tem que continuar Aê, boa, pra lá Isso Aí Aqui Ali Fez a falta aqui na frente Meu Deus A gente vai perder Por quê? A gente é muito ruim Não, a gente tá fazendo um trabalho super bom O que mais que tem de poção? Meu Deus Eu não paro de pular do seu porro Eu também Ai, ai, ai Ai, tá bom, tá bom Tô pronto, mandei Agora é a roxa Eu não sei se eu já comprei ela antes Se preparem, Dudu Eu quero acordar Por que eu não consigo acordar? Tá esquecendo vários Cadê? Falta um Falta um Cadê? Tá lá no fundo Vai, tira Eu não tô vendo A gente perdeu Ah, não acredito Mas ganhou dinheiro Vamos fazer de novo Faz mais uma vez É, tá bom Vambora Tá, agora eu já tenho habilidade Agora eu já sei Isso aí Pronto, conseguimos trabalhar duas vezes Pega o seu dinheiro agora Vamos levar lá pra depositar E a gente vai comprar uma roupa nova pra você Aê, até que enfim eu vou ter uma roupinha nova, né? Não aguento mais ser amarelinha Ô, Pampão O quê? Pera aí, que tá um pouquinho pesado aqui Vai lá, vai lá, vai logo Pera aí, pera aí É aqui? É Espanha aí Uh, aqui Ô, Pampão O quê? Eu tô com 380 Eu acho que vai dar pra alguma coisa Vamos ver, vamos lá Ai, carro vai em mim Tá bom Tá tudo sob o controle Vai, só bem Você tá bem mesmo? Tudo sob o controle Relaxa que é curioso Tá tudo sob o controle Tá bom, né? Socorro, quero acordar Mano, a gente tem que jogar essa poção neles Eu pensei na mesma coisa Vamos, vamos fazer isso Vamos fazer isso A gente joga a poção neles e leva eles embora Eu não lembro qual que era Eu acho que era a roxa Tá, é definitivamente Vamos lá, cada um leva uma Ô, gente, o veinho tá dormindo também Vamos lá nos shops comprar roupa Eu consigo comprar um cabelo? Acho que você vai ficar descabelhada Não sei se tem como comprar cabelo Vamos lá Aqui é todo mundo carequinha Não tem problema em ser careca, viu? Ah, então tá bom Vamos lá Vamos embora Aí Jesus, eu quero acordar Eu queria acordar Eu queria acordar Vai, eu vou comprar a poção Você pega Tá, beleza Deixa eu pegar com muito cuidado Nossa, o que é? Ô, gatão Tem uma vermelha Uma vermelha? E o que a vermelha faz, será? Eu não sei Ela é muito misteriosa Vai, guarda essa daí do lado Pra gente não explodir Tá bom Vou deixar ela bem aqui no cantinho Agora vamos testar Tá bem Minha cabezinha Minha cabezinha ficou pequenininha, mano O que é que aconteceu com a nossa cabela? É só subir pelo elevador, tá? Não precisa ficar nervosa, não Ah, tá bom É que eu tô meio tortinha aqui ainda Aperta o botão Aperta o botão Aperta o botão Aperta o botão Eu não sei como é que é Aperta o botão, cachorro Aperta o botão Aperta o botão Aperta o botão Aperta aí, aperta aí Solta aí, solta aí Apertei Aí Cadê esses cagão? Eu vou jogar a poção deles Vem cá, seus cagão Espera, gatão Tem um saco de poções Que a gente pode comprar Pra guardar a poção Isso é perfeito Olha, minha cabecinha voltou ao normal, Dudu Ahá, eu vou ser um mago imbatível Comprei um saco de poção Pega um Eu pego um Meu Deus Vamos levar lá Vamos achar eles Vamos fazer o seguinte A gente vai chegar neles Explodir essa poção sem eles verem Aí a gente joga eles Dá no cocôzinho E vai embora Boa É aqui? Não é aqui não É pra lá É que ali tinha 20% de desconto Não, não é desconto Aqui a gente vai comprar roupa Roupa não tem desconto Aqui, ó Só entrar lá Vai lá Ah, tá bom Escolhe a melhor roupa, viu? Pra gente mostrar pro Dudu Oh, muito obrigada Deixa eu ver Ah, isso aqui é legal Ai, que bonitinho E se a gente tacar eles dentro daquela usina nuclear? Mano Mas será que dá tempo? Eu não sei Nossa, eu vou muito alto A gente vai ter que apostar, gatão Beleza Mas pra isso a gente vai ter que tirar a poção do saco Pra ficar mais fácil Não, eu tive uma ideia Você faz primeiro Aí depois, na hora que eles estiverem acordando o jogo Daí a gente leva eles Tá Ô, Pampão Ok Eu vou comprar um vestidinho, viu? Tá, tá bom Nossa, é 200 esse aqui? É, vestido... É tudo caro aqui Ai, credo É isso que eu falei Vamos conseguir mais dinheiro, vai Não vai dar pra comprar nada Tem que trabalhar bastante Aqui na cidade todo mundo trabalha bastante Eu vou comprar um cabelinho Agora eu vou comprar uma blusa de princesa Senhor amado Eles estão lá no outro continente, meu filho Mano, onde que eles foram parar, velho? O que que eles estão fazendo no outro continente? Mano, eles estão muito longe Vamos lá, vamos lá A gente vai ter que pegar um helicóptero, hein, Dudu Eles estão no shopping Ué A poção saiu rolando, Dudu Como assim minha poção? Cadê minha poção? A poção tá indo embora, Dudu Rápido, pega ela Não, eu até aqui a poção A tua poção indo girando, que bonitinha, mano Ô, Pampão O que foi? Olha a roupinha nova Eita, tá bonito o seu cabelo Vamos lá, vou mostrar pra eles Obrigada, Pampão Vamos lá, vamos Vamos lá, você joga aqui que aqui é mais rápido Ih Ih, caiu aí, foi? Ó, o extintor Não, o extintor não é da nossa, não É da loja Para com isso Vamos lá Ah Sobe aqui, vai, vamos lá Vou subir Solta o extintor Vamos mostrar pro Dudu Sua nova roupa Ê Tá, Dudu A gente vai precisar achar um helicóptero É muito demorado Um caminhão Porque senão a gente não vai levar as poções Seguro Dudu, toma muito cuidado com a tua poção Porque se ela explodir agora A gente vai fazer cabum Tá, mas ainda vai ter a tua Então tá meio que de boa Ó, esse aqui, ó Dá pra levar nesse Mas é muito perigoso A gente precisa de um caminhão Ou de helicóptero Tá, eu vou levando nesse aqui Tá chovendo, né? Não tem problema não Ele acha que raio não cai duas vezes no mesmo lugar Só se for num cachorro azul Ali é um helicóptero Perfeito Mas você consegue pôr nele? Não A gente precisa de um caminhão Cara, a gente precisa de um caminhão Exatamente Dudu, você tá tudo bem aí? Dudu, isso não é hora de dormir não, véi Dudu, acorda Acorda, Dudu Mano, esse Dudu Ele escolhe as piores horas pra dormir Meu Deus do céu A gente já chegou? Não, não chegou ainda não Para com isso, meu Que coisa Dudu, acorda, Dudu A gente tá chegando, então? Tá quase chegando Calma Tá bom, fica aí A hora que você acordar Ixi, acho que eles chegaram Gente Acorda Gente, vocês precisam vir aqui Dudu Oi, Emily Olha minha roupinha nova Que bonitinha Ai, Bumbum Nossa, eu gostei muito da tua roupinha Vamos lá Muito obrigada Ai, ai, ai Solta Que que é isso? O nosso plano deu errado por sua culpa, gatão Por que você explodiu em você mesmo? Eu não tinha medo Eu não tinha medo Não podem escapar de mim nunca mais Solta a gente, gatão Tá bom, já que vocês querem que me solta, eu vou soltar Vambora! Não! Tá bom, Pompom, e aí? O que vocês fizeram? Conta pra mim Ah, então, a gente foi lá, trabalhou Daí é... Meu Deus, gatão, você é muito indelinquente! Você achou os dois Dudus no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui Tchau, tchau, tchau!